Glorifique ao Senhor, glorifique ao Deus Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Espírito Santo O meu rio tornou Os olhos e os céus abriu Não há outro igual Igual a Deus Dentro da noite e ouro A cinza nos fez ressurgir Não há outro igual Igual a Deus Deus Tu és grande És invencível Mais elevado E qualquer outro Igual a Deus Deus Tu és a cura Deus 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 Nobre o poder do Senhor. Nobre o poder do Senhor. Aleluia.